Item 13, processo 48.526.94.2015.08. Definição do custo variável unitário da usina termoelétrica Macaíba e ratificação do CVU da UTS Salto, otorgadas a COMPAS Geração Limitada. Diretor-relator, doutor José Girosva. Por meio da nota técnica número 91, a SRG analisou os pleitos formulados pela COMPAS Geração para definição do custo variável unitário das seguintes usinas termoelétrica a gás natural. Botucatu, Salto, Portugóis, Sorocaba 1, Sorocaba 2, João Pessoa, Macaíba e Raposo Tavares. E mediante nota técnica 133, 26 de 11 e 15, a SRG analisou a solicitação da COMPAS para revisão do CVU das usinas termoelétrica João Pessoa e Macaíba ocasião em que recomendou aprovar os valores de R$ 903,51,00 por MWh e R$ 896,88,00 por MWh, respectivamente. Posteriormente, mediante nota técnica 147, dia 9 de 12, a SRG cumprimentou a análise sobre a definição da CVU das UTS da COMPAS. É o relatório. Então, inicialmente, ressalto que em reunião realizada no dia 6 de 10 e 15, a diretoria da colegiada aprovou o CVU da UTS Salto, em conformidade com a recomendação da SRG, porque a sua outorga estava regularizada. Nesse momento, será analisado somente o caso da UTS Macaíba, localizada em Macaíba, Rio Grande do Norte, cuja outorga foi recentemente transferida à COMPAS, por meio da resolução autorizativa 5.422. A deliberação sobre o CVU das demais usinas ficará para um momento oportuno quando as outorga estiverem regularizadas. E a tabela a seguir apresenta a composição do CVU da UTS Macaíba, que merece ser aprovado, conforme a recomendação da SRG, constando a nota técnica 133. Então, está aí a composição, preço do combustível, preço específico, consumo específico, que chega ao valor de R$ 8,96,88. E, por oportuno, ressalto-se que a UTS Macaíba será operada a modalidade Merchan, sem contrato de venda de energia. E, por isso, todos os custos devem ser recuperados via CVU na ocasião do disparo da usina. Na referida modalidade, não há qualquer garantia da receita ao agente gerador, que fica submetido ao disparo por mérito ou fora da ordem de mérito, comandado pelo INS. Uma vez aprovado o valor do CVU 89688, não se visluma, obre-se, para que a COMPAS possa declarar valores inferiores de CVU. Tal sistemática, que consiste na declaração de CVU diretamente ao INS, sem aprovação prévia da ANEL, foi solicitada pela interessada, no intuito de permitir a racionalidade e as suas obrigações mensais de reserva de consumo mínimo do gasto, ter que é o PEI. O mesmo entendimento se aplica para a UTS Salto, cujo CVU já foi aprovado no valor de 888,09. Assim, de forma a deixar claro que o CVU da UTS Salto se refere também ao valor máximo, a figura se pertinente republicar o despacho correspondente a essa informação. Quanto ao pedido da COMPAS, para que fosse permitido que as suas UTS a negociação em contratos bilaterais de energia elétrica produzir mensalmente no mercado, utilizando como lastro para a realização das operações a garantia física apurada com a potência instalada ajustada das usinas, a SRG recomendou o acolhimento nos seguintes termos. A modalidade Merchan prespõe conceitualmente que toda energia produzida pela UTS deve ser liquidada no mercado de curto prazo, ao preço que estiver nesse mercado no momento da geração da usina. Caso haja, por restrições elétricas ou por decisão do CMSE, geração da UTE fora da ordem médica de custo econômico, além de receber o valor de mercado de curto prazo pela sua produção, o PLD, a usina recebe a diferença de seu CVU e o PLD por meio dos encargos do serviço sistema. Por sua vez, o Decreto 563, de 30 de julho, trata do uso do laço para a comercialização dos contratos bilaterais por parte dos agentes vendedores. E está aí colacionado o seu artigo 2 e o seu parágrafo 1º. A partir do momento que a COMPAS deseja comercializar energia elétrica por meio de contratos, deve-se compatibilizar essa pretensão com a condição de operação Merchan e os requisitos regulares, regulamentares que preceitua a apresentação de laço para a venda de energia e potência. Desse modo, não é possível utilizar-se da garantia física apurada para lastrear contrato de longo prazo. Nesse caso, seria necessário solicitar ao MME que calculasse a garantia física para esses empreendimentos. De modo análogo, não seria possível a comercialização de contratos de preços superiores ao PLD, pois, nesse caso, a parcela de custos fixos dos empreendimentos estaria sendo recuperada bilateralmente, o que descaracterizaria uma operação Merchan. Segundo a SRG, a garantia física apurada dos citados empreendimentos somente poderia lastrear contratos do mês em que efetivamente ocorreu a geração e os preços não superiores ao PLD. Desse modo, a única função desse contrato seria possibilitar a melhoria do fluxo de carga da empresa devido à diferença de prazo entre as datas de vencimento do contrato bilateral e de liquidação financeira da CCE, ao tempo em que também permite a blindagem de parte dessa receita e de eventuais atrasos ainda de implência na liquidação de curto prazo. Uma alternativa que conjugaria a necessidade de formação de laço para a venda de contratos, a característica marcando a operação Merchan, seria a adoção da geração mensal com referência de garantia física apurada, tal como ocorre nas regras de comercialização para as usinas não hidráulicas, sem garantia física, definida pelo MRR e com modalidade de espaço tipo 1B, 2B ou 3. Nesses casos, de forma simplificada, a garantia física apurada, horária, assume a magnitude de geração verificada naquele mesmo período, conforme assiná-la o modo garantia física das regras de comercialização. Essa garantia física apurada de cada usina pertence ao perfil do agente. É, então, consolidada mensalmente e comparada aos requisitos comerciais do mesmo perfil de agente para obtenção de níveis insuficientes de laços de energia. Em seguida, o nível de insuficiência de laços de energia nos últimos 12 meses de cada perfil de agente é consolidada para o agente. Ao fim e ao cabo, essa alternativa considera a geração efetiva da usina nos últimos 12 meses com laços do agente. Nessa linha, para que a CCS tenha controle da relação entre laço e volume de contrato de venda de cada UTE, da COMPAS separadamente, é necessário que cada UTE seja modelada na CCS sob um agente específico. Caso contrário, não será possível identificar claramente o laço de cada contrato de venda. Convém também realçar que essa regra de apuração de garantia física possibilita a declaração de garantia física pelo agente para a apuração de um laço dos 12 primeiros meses. No entanto, como anteriormente destacado, as UTE merchan tipicamente não possuem laço firme para a venda de energia, o que torna necessário impedir o registro da declaração de garantia física nos 12 primeiros meses de operação. Com relação ao preço de venda dos contratos, de modo que a ANEL possa verificar o atendimento requisito preço máximo, a COMPAS deverá encaminhar à ANEL ao final do período de validade da CVUS o demonstrativo contábil referente aos contratos de venda de energia, sem prejuízo de penalidade no caso do descumprimento dos comandos normativos. Ademais, uma vez que marcadamente uma usina com operação merchan liquidaria energia gerada em seu próprio supermercado, a ANEL deverá fazer a conferência exposta do preço do contrato, considerando o PLD do supermercado onde a respectiva UTE está localizada. Por fim, vale mencionar que o prazo de validade do CVUS de 16 meses proposto pela SRG é considerado razoável, uma vez que os contratos de aluguel das unidades geradoras e de infraestrutura têm duração de 12 meses, e ainda o prazo de implantação ou adequação do empreendimento. Os CVUS deverão ser recalculados após esse período, conforme condição observada à época. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, eu voto pela emissão de despacho na forma da minuta anexa, com o objetivo de, primeiro, aprovar o CVUS da UTE Macaíba, da empresa Compass, a ser aplicada ao PMO, no período de dezembro de 15 a março de 17, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, conforme abaixo. Então, daqui, é aqueles dois valores, Macaíba 89688 e Salto 8809, valor máximo. Aprovar a declaração pela Compass de CVUS para as UTE Macaíba e Salvo, em valores inferiores ao definido no item 1, e determinar a CCIE que modele cada usina termoelétrica sobre um agente específico, qual deverá ter como ativos modelados, exclusivamente e separadamente, essas respectivas usinas, e considerar a garantia física apurada de cada uma das usinas termoelétricas, termoelétricas da magnitude de sua energia gerada abatida do consumo interno e as perdas da rede de transmissão, e facultar a Compass o registro dos contratos de venda de energia cujo laço seja proveniente das usinas termoelétricas, que trata o item 1, nos termos pleiteados pela agente com destaque para a condição de que o preço de contrato seja limitado ao PLD do submercado de localização da respectiva usina termoelétrica, vigente em cada período de comercialização, e também que caso haja registro de contrato conforme o item 4, determinar a Compass que via anel ao final do período de validade da CVU das usinas termoelétricas, de que trata o item 1, ou demonstrativo contábil referente aos contratos de venda de energia para conferência do cumprimento do item 4, sob pena da anulação do registro já efetivado, sem prejuízo de aplicação de eventuais penalidades por descumprimento de diretriz. E por fim, revogar o despacho 3.436.10.2015. publicado no Diário Oficial da União no dia 9 de novembro. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar o custo variável unitar, CVU, da usina termoelétrica Macaíba, da empresa Compass Geração Limitada, a ser aplicado no Programa Mensal de Operação PMO, no período de dezembro de 2015 a março de 2016, definido pelo ONS, conforme a base. No caso da Macaíba, R$ 896,88, por meu voto de hora, e salto, R$ 888,09, e demais condições do voto do relator. Próximo.